As aventuras dos mascotes das Olimpíadas continuam. Conheça agora um pouco mais sobre a nova série do Cartoon Network, Vinícius e Tom, divertidos por natureza. Olimpíadas continuam. Fua! Lá, lá. Fua! Fua! Chee! Ah! Fua! 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 Hum? Hum? Lepa! HAYYA! Ah! See ya! Oh... Wall... Ah... Hmmm... Huh? Oh... Oh... Oh! No... 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 A gente no завandus por todos Legenda Adriana Zanotto